Oi, tudo bem? Aqui é o Elder com mais uma nova música pra você treinar inglês. E a música de hoje é a Done For Me, do Charlie Puth e da Kay Lane. Participação especial da Kay Lane. É uma música bem legal. Nível dificuldade, eu diria, é nível 1. Então, é uma música recomendada pra todos os níveis. É uma música curta, não é uma música difícil. É uma música curta e tranquila. E uma batida bem legal pra gente poder aí cantar. Não esquece que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link pro videoclipe oficial. O link pro karaokê, a versão karaokê pra você treinar. O pessoal sempre esquece, mas eu tô sempre falando. Karaokê tá aqui embaixo, na descrição. Uma que tem somente a voz, que eu vou usar hoje. Que é o vídeo que eu vou usar hoje, mas que tem somente a voz. Tem também a tradução, direto do vagalume.com. Não traduz, eu pego direto do vagalume lá. Então, tem um link pro site do vagalume. E tem também, mais o quê? Ah, com a letra. O vídeo com a letra, pra você ir cantando também. O vídeo normal, cantado, mas com a letra. Tá legal? Então, tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo. Então, se você já conhece o meu trabalho e ainda não se inscreveu no canal, o que você tá esperando? Vai lá, clica no... Se inscreve no botãozinho de se inscrever. E também no sino, pra que você receba as notificações, assim que eu postar vídeos novos. Você que ainda não conhece o meu trabalho, fica aí, assiste até o final. E, no final, gostando, dá aquele like no vídeo. E também não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Vamos lá! Antes de iniciar, eu queria só te dar um recado que hoje, hoje mesmo, tá? Deixa eu até tirar isso aqui da frente, pra não ficar uma coisa... Ó, sumi. Então, hoje, tá dia 3 de maio, às 21 horas, eu vou estar ao vivo aqui no YouTube, falando sobre... Esse assunto aqui, ó. 20 palavras em inglês que pronunciamos errado. Tá legal? Vão ser aí... Eu selecionei várias palavras, algumas são até algumas expressões mesmo, mas são bem legais. Ao vivo hoje, então, vamos treinar pronúncia juntos. Juntos, tá legal? Começando às 9 horas. Esse era o recado aí. Lembrando que tem mais, tá? Todo mês de maio e toda quinta-feira, a gente vai ter evento. Então, aqui tá a data de todos eles. Depois eu vou falar dos outros. Mas é isso aí. Vamos que vamos! Vamos pra música. Canetinha. Deixa eu testar. Quem sabe como é que é o PowerPoint. Beleza. Então, ó. As conexões, essas aqui de azul, digamos, essas chaves, né? De azul, são conexões obrigatórias, tá? Conexões que ele faz. Eu digo assim, obrigatórias que ele faz na música, tá? Essas em amarelo são algumas curiosidades, tá? De pronúncia que eu vou passar aqui pra você. E quando estiver em vermelho, são conexões opcionais. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a gente vai conectar assim, ó. Watch you. Watch you. Watch you. Watch you thinking. Watch you thinking. Watch you. Watch you. Então, fica um watch you. Tio. Quase um tio, né? Watch you. Watch you. Aí vai, watch you thinking. Olha aqui o TH, língua entre os dentes, ó. Thinking. Thinking. Watch you thinking. You think. You think. De novo aqui, ó. O mesmo daqui. Think that you. That you. Então, esse aqui, ó. What you. That you. Mesmo, tá? Só o início que vai mudar um pouquinho. Esse TH aqui, ele já é um TH diferente desse outro aqui, tá? Então, esse aqui já é um TH que vibra, tá? Então, that. That you. That you. You think that you. You think that you. Could be. Could be. Could be. Esse TH aqui quase nem é escutado porque ele não é... A gente não joga o ar todo pra fora e a gente fala COD. Não. A gente fala COD. COD. A gente para no final, tá? Stop D aí. Tá legal? Então, COD. Então, para aqui na produção dele. E eu não jogo o ar pra fora. Não vou no TH. Não. Eu só paro aqui. Seguro ele. Paro ele. A COD. Então, é... You think that you could be. Be. Tá? Better off. Então, aqui, olha como é que a gente vai conectar. Esse aqui tem aquele somzinho do nosso Rzinho mesmo, tá? Better off. Better off. Então, aqui, praticamente o mesmo som aqui, que é o flap T. Que acaba tendo o mesmo som desse R aqui, tá? Então, better off. Aí, ele vai conectar. Better off. Better off. Better off. Better off. You think that you could be better off with somebody new? With somebody new? Tá? Então, aqui, esse TH aqui, ele pode ser with ou pode ser with. Então, ele pode ser o TH que vibra ou o TH que não vibra. Tá bom? Então, vamos ver na música aqui. Se ele vai até produzir isso aqui, você não vai ser meio que omitido. I think that you could be better off with somebody... Não. É. Legal. Aí, você faz bem sutil. With. Bem sutil. With somebody new. With somebody new. I know, no, no, no. Ok. No. Oh, baby. No. Tá. You say you're. Aqui é interessante que é aquela mesma pronúncia do you're. Tá? You say you're leaving. Aqui, lembrando que é o i longo, tá? Leaving. Li. Li. Qual a diferença do i longo e do i curto? Na articulação, quando eu for o i longo, a sua boca vai movimentar assim, na horizontal. Tá? I. I. O i curto, não. Ela abre um pouquinho mais pra cima, assim, e não abre pro lado. Abre um pouquinho. I. 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 Vê lá? Mas aqui é o i longo, tá? I. You say you're leaving. Aqui, ele vai conectar essas três aqui, ó. Ele vai conectar o l com o if e ele vai conectar esse f com o you. Então, fica, ó. Well, if you. Well, if you. Well, if you. Well, if you wanna leave. Well, if you wanna leave. Well, if you wanna 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 leave. There ain't. There ain't. Esse t aqui é um stop t, então, praticamente, se nem ouve ele direito, é aquela mesma história do d lá em cima, tá? Do could. Então, em, em, em. Você vê que a língua vai, mas eu não jogo o ar pra fora. Em, t. Eu não faço isso. Eu não faço t. Eu só faço... Seguro ele, tá? Eu vou lá, a língua encosta atrás do dente, mas eu não jogo esse ar pra fora. Em. Em. É, e aqui ele vai conectar esse som do... Na verdade, é o som do R, né? E se é, não tem som, então... There ain't. There ain't. There ain't. Só tá saindo o som do tempo que eu tô falando devagarinho, tá? Mas aí, na... Falando normalmente aqui, ele não vai sair. There ain't nobody. There ain't nobody. There ain't nobody. Viu lá? Ele não sai. There ain't. There ain't. Aí vai, ó. There ain't nobody stopping you. Esse G aqui não tem som. A gente vai conectar esse N com o U. Stopping you. Stopping you. Stopping you. Stopping you. Stopping you. Ó. Beleza? Vamos dar um play aqui. Aí a gente vai acompanhando ele certinho, tá? Vamos lá no início, ó. What you thinking? What you thinking? You think that you could be better off with somebody new. Beleza. Vamos voltar aqui um pedacinho. What you thinking? What you thinking? You think that you could be better off with somebody new. Vê se... É bem sutil, tá? With somebody new. A língua vai lá entre os dentes, mas eu já vou direto pro S, tá? With some... With some... With some... Então, por isso que aí eu vou com essa língua entre os dentes bem sutil. Eu nem coloco muito ela, não. Ela vem bem sutil naquela já querendo ir e já voltar, já, entendeu? Sim, na verdade, indo, mas já querendo voltar. With somebody... With some... With some... With somebody... Eu acho que isso iria um pouquinho estranho, talvez. Então, eu acho que o ideal seria produzir, mesmo produzindo ele rápido, tá? You think that you could be better off with somebody new. Viu? A língua foi entre os dentes, mas foi bem rápido. Vamos lá. You think that you could be better off with somebody new. No, oh, baby, no. Oh, you say you're leaving. Well, if you wanna leave, there ain't nobody stopping you. Vamos lá. No, oh, oh, baby, no. You say you're leaving. Well, if you wanna leave... Ó. Well, if you wanna leave... There ain't nobody stopping you. If there ain't nobody stopping you. Viu? Presta bastante atenção nas conexões. No, baby, no, dan, dan. Beleza. No, oh, oh, baby, no. Beleza. Tranquilo? Vamos lá. Aqui, ó. I want, I want, que é um... Pode colocar um o em um u, assim. Won't, won't, won't. Tem também a pronúncia do want, want, want. Mas aí vamos botar um won't, won't, tá? I want, I want. Então, esse T aqui é um stop T. Então, é aquele T que a gente não vai jogar o ar todo pra fora. Já falei sobre ele aqui. Ainda há pouco, né? Na parte anterior da música ali. Então, a gente vai só botar um won't. Won't, won't. Tá? Eu não sei se ele vai falar um for bem aberto ou se ele vai produzir um curto, né? Que tem o for, 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 for. I want back for your love. I want back for your love. Ao invés de falar I want back for your love. I want back for your love. For your love. Tá uma ali... Eu não lembro agora. Mas tanto faz, tá? Aqui nessa música, tanto faz. Então, você pode falar I want back for your love. Ou I want back for your love. Acho que você nem vai perceber. Um eu falo for, normal, for. E o outro é o curto, né? Que vira um for, 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 tá? For. I want back for your love. For your love. Normalmente, ele é curto e ele é pronunciado rápido, tá? Won't say, won't say please. Ok? Won't, won't, won't say please. Então, stop t, lembra? Ó, se eu falar ele junto com o say, você não vai ouvir direito. Você vai ver que no início tem o início da produção dele, mas eu paro. Eu seguro ele. Won't say, won't say, won't say. É diferente se eu falar sem ele, ó, só. Won't say, won't say. Vê se você consegue perceber a diferença, ó. Vamos lá. Com ele, won't say, won't say. Segurando ele, won't say, won't say. Agora, sem ele, won't say, won't say. Percebeu a diferença? Tem um que eu, pum, dá uma segurada nele. Então, tem que colocar, tá? Won't say, please. I won't fall. Mesma coisa, eu stop t aqui. I won't fall to the ground. I won't fall, fall to the ground. Ground on my knees. Ele não vai conectar aqui, tá? Normalmente, você falando, você iria conectar. Ground on, ground on. Mas ele não vai conectar. I won't fall to the ground on my knees. You know, I've. I've. Então, esse aqui não tem som. É som I've. Só o som do I e o V. I've. Given. Given. Given this. Ele não vai conectar isso com everything. Não vai conectar. Ele vai dar uma pausa aqui. Everything. Baby, honestly. Baby, honestly. Então, como é que fica? I won't fall to the ground on my knees. You know, I've given this. Everything. Baby, honestly. Baby, honestly. Fica assim, tá? Claro que cantado, né? Igual essa besteira que acabei de fazer. Mas vamos lá. I won't fall to the ground on my knees. On my knees. Esse S do knees ali soa como um Z, tá? I won't fall to the ground on my knees. You know, I've given this. You know, you know, I've. You know, I've given this. Everything. You know, I've given this. Everything. Baby, honestly. Baby, honestly. Baby, honestly. Beleza. Só uma B aqui se a canetinha vai voltar. Aqui só para enfatizar o TH aqui do everything. 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 Tá? Então, língua para os dentes aqui. Aquele TH aqui não vibra. Então, TH é o mesmo TH do thank you. Voltou aqui, tio. Vai. Everything. Então, esse G aqui não vai pronunciar. Everything. 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 Baby, honestly. Baby, honestly. Ok. Vamos lá. Aí vem o refrão. I lie for you. Você pode dizer um for. Bem aberto assim. For. Ou aquele mais curto. Tranquilo. Tá? I lie for you. I lie for you. Ou I lie for you. I lie for you. Eu acho que ele usa esse mais aberto. Tá? I lie for you. Mas olha só essa conexão aqui do R com U. For you. I lie for you, baby. I die for you, baby. I die. I die for you, baby. I lie for you, baby. But tell me. Então, aqui a gente tem uma palavrinha terminando com T e a outra começando com T. Então, a gente vai produzir um T só. Tá? Então, praticamente, só você ignorar um. But tell. But tell. But tell. But tell. But tell me what you. What you. Aquele mesmo som que a gente viu lá no início. What you. What you thinking. Mas só que aqui a gente tem you've. 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 É só colocar o you e o som do V. You've. What you've done for me. What you've done for me. What you've done for. Você pode dizer for me. Tá? What you've done for me. For you. Tá? Essa conexão aqui de novo aqui é a mesma coisa. For you, baby. And only you. And only you. And only you. Ele não vai conectar. É uma conexão aqui opcional. Não. Você pode dizer como ele. And. Aí pode botar esse stop de. And. And only you, baby. Ou. And only you, baby. And only you, baby. Tranquilamente. Aí fica a seu critério. Tá bom? And only you, baby. Mas ele vai falar. And only you, baby. The things I do, baby. Essa conexão aqui também é opcional. O CS soa como um Z. E aqui ele vai dar uma breve pausa. Ele vai falar. The things I do, baby. The things I do, baby. Mas você pode tranquilamente. The things I do, baby. The things I do, baby. Tranquilamente também. Aqui um T só. Eita. Volta pra lá. Essa nova pra mim. Aí, ó. But tell me. But tell me. Mesma coisa. But tell me what you've done for me. Então, igualzinha essa parte que a gente viu aqui. E aqui. Tá bom? Ó. Vamos lá. I lie for you, baby. I die for you, baby. Cry for you, baby. But tell me what you've done for me. For you, baby. And only you, baby. The things I do, baby. But tell me what you've done for me. Vamos lá. I lie for you, baby. Die for you, baby. Cry for you, baby. Cry for you. For you, baby. But tell me what you've done, tell me what you've done for me. Tell me what you've done for me. But tell me what you've done for me. For you, baby. foi a life you baby I die for you baby cry for you baby but tell me what you've done for me for you baby and only you baby the things I the things I ou como ele fala assim conectar eu já conectaria tá tranquilamente the things the things I do baby but tell me what you've done for me aí vem a parte que ela canta a keilani keilani a keilani I never cheated Olha como é que faz isso aqui ó esse aqui é um um e curto e longo tá olha presta atenção nesse ch aqui tá ti 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 é o mesmo ti do tia no carioquês sei que é carioca aí você sabe que eu tô falando ti 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 e aqui vai ter um um flap da ti né ter flapadozinho tá que vai ser aquele somzinho do R nosso cheered 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 aqui de novo ó é aquele te flapado mesmo daqui tá flat ti tá e aqui um somzinho de R e aqui também um somzinho de R opcional tá mas se você for conectar eu conectaria então como eu falaria isso aqui de líder é ver se não é ver sem everyone de líder everyone é assim que eu falaria tá de líder everyone mas ela não fala assim ela fala de líder de líder everyone olha como é que ela fala de líder everyone de líder everyone ela vai ter essa pausa aqui no meio aqui então por isso que essa conexão aqui opcional tá mas eu eu conectaria eu conectaria eu conectaria então vamos lá ela fala de líder então com o som do R aqui mesmo de líder de líder a de líder everyone como eu falaria de líder everyone o que as de imédio essa conexão aqui natural made you made you casa casa aqui só como um Z Zinho um cuz 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 they they isso aqui é o TH língua entre os dentes mas é o que o TH que vibra they they cuz they made you uncomfortable 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 they made you uncomfortable uncomfortable um uncomfortable ok ok oh baby na 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 these isso aqui é interessante porque é um i longo tá mas ele é o plural do Ds é o plural do des porque tem um vídeo isso aqui é somzinho de Z96 s aqui e vai conectar com ainski está à visite viz ocsíungs 20 vezes viz ocsí italiana sobre os dentes px são muito bxa Accusations These Accusations Esse T dela aqui Ela vai botar um flap T Ela vai colocar um som com somzinho de R Tá? Conectando I can't I can't I can't I can't apologize I can't apologize I can't apologize I can't apologize For Aqui eu acho que ela bota um for curto Eu acho Mas agora eu também nem lembro I can't apologize For some For normal For something That I didn't do Olha como é que fica aqui Essa conexão é opcional Você pode colocar um flap T E botar um that I That I That I Mas ela não vai conectar That 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 Ela vai fazer um stop T Aquele T que a gente para Tá? That I didn't That I didn't That I didn't do E aqui Mais um stop T Tá? That I didn't do Didn't Didn't Eu vou pra fazer o T Mas ele não sai Didn't Seguro o A Tá? I didn't do Oh baby Não, não, não Ah, ok Acaba aqui É I never cheated Deleted everyone Isso é como eu falo Né Deleted everyone Cause they made you Uncomfortable These accusations I can't apologize For something that I Ou Como ela fala Something that I Quero botar essa porcaria Que vai na automática That I didn't do That I didn't do Oh baby Não, não, não Vamos dar uma escutada nela aí I never cheated Viu lá? I never cheated Deleted everyone Ela vai dar essa pausa aí Mas eu conectaria, tá? Deleted everyone Cause they made you uncomfortable Beleza, tranquilo These accusations These accusations I can't apologize For something that I Didn't do I can't apologize For something that I Didn't do No, oh baby Viu lá? I can't 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 Apologize Repologize 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 Fica assim, tá? I can't apologize For something that I Didn't Eu vou Não tem jeito Eu vou botar assim Something that I Didn't do Mas lembra que ela fala That Tá? Something that I Didn't do Aí ela volta pro Pré-refrão, né? Que é essa parte aqui, ó I won't beg for your love Won't say please I won't fall to the ground On my knees You know, I've given these Everything Baby, honestly Baby, honestly E aí ela vai pro Refrão também, tá? I lie for you, baby I die for you, baby Cry for you, baby But tell me what you've done for me E E assim vai Tá? The End É isso Se você gostou desse vídeo Dá um joinha aqui embaixo Não esquece que o link Pra esse vídeo aqui Pra essa música Tá tudo aqui embaixo Karaokê O vídeo oficial Vídeo com a letra Tradução Tá tudo aqui embaixo Na descrição Desse vídeo O link pro grupo No WhatsApp Grátis Também tá aqui embaixo Na descrição Não esquece também Que eu tô no Twitch Ainda não sei Por que também Mas eu gosto de um Jogar games e tal Mas eu vou fazer alguma coisa No Twitch Por enquanto Eu ainda não comecei A fazer nada lá não Mas Adiciona lá E eu tô nas redes sociais Lá no Instagram Tá? Eu tô no Facebook também Esses aqui são os meus endereços Lá E tô no Twitter também E no meu blog Lá Sugestão na verdade Sobre De músicas que você gostaria De ver aqui No canal Tá bom? Eu sempre procuro Atender A maioria Atender todos Acho que é impossível Mas eu procuro sempre Atender a maioria Das pessoas aqui Mas eu te garanto Que responder O seu comentário Eu vou responder Tá bom? É isso Por hoje é só Um abraço Hoje Nove horas da noite Estarei ao vivo aqui Vinte palavras que pronunciamos Errado Em inglês Fui